Olha aí, olha aí no plantão social, as crianças brincando aqui no Luís da Queiroz, na Escola Marinal Bassoari. Olha aí, olha só como é que tá ali, a criançada aqui ainda vai brincar. Aí aqui, aqui são alguns serviços que estão sendo oferecidos, teste do ouvido, aqui para as crianças. Ei, tudo bem? Bem. O serviço já utilizou aí hoje? Ela vai ser atendida ali ainda, vamos aqui, espaço de leitura. Aqui é o espaço de leitura, vamos entrar aqui no espaço de leitura. Olha aí, é uma biblioteca aqui para as crianças, na realidade. Espaço de leitura, aqui. Pessoal pintando. E aí, tudo bem? Qual o teu nome? Dauane. Dauane? Dauane. Dauane. E essa oficina aqui de leitura, o que você tá achando? Tá legal? Tá legal? Você preferiu a pintura aí, né? Gosta de fazer, de pintar, de desenhar. Ah, legal. Obrigado. Tá aí, ó. Olha aí. Nossa, que bonito. Olha aí. Vou pegar o peixinho aí, vamos ver se ele pega o peixe. Tem que dizer uma letra aí, né? Tem que dizer uma palavra. Tem que dizer uma letra aí. O nome é Ica, é o único que acontece o palmeiro da Lega. O nome é Ica, o único que acontece o palmeiro da Lega. O nome é Ica, o único que acontece o palmeiro da Lega. O nome é Ica, o único que acontece o palmeiro da Lega. Vem cá. Aí... Olha aqui. Esse é o plantão social, e enquanto isso aqui do lado, do lado de fora, estão acontecendo aqui outras ações. Ações de beleza, né? Olha aí. Olha só. Ações de beleza aqui, nessa parte do corredor. Mandão social aqui no Luiza Queiroz.